Música É proque, 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 é proque É bloco, 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 é só na entrada de água Movimento gostoso, vai pra frente, vai pra trás, é só no rally rola, enlouquecendo o rapaz Movimento gostoso, vai pra frente, vai pra trás, é só no rally rola, enlouquecendo o rapaz É bloco, 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 é só na entrada de água Movimento gostoso Head, 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 head Está toda suadinha e nem pensa em parar É só no Plock Plock, rebolando devagar Ela está toda suadinha e nem pensa em parar É só no Plock Plock, rebolando devagar Proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-proque-pro Tudo gostoso Tudo gostoso Tudo gostoso